Música Demagai caralho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode se ligar. E aí, da hora? Puta que pariu, velho. É isso, então? É isso aí, mano. Ih, caralho. Puta que pariu, Arthur. Quer ligar de novo um pouquinho? Não, tá bom. Deixa ele esfriar. É, comeu. Deixa esfriar. Quer que liga mais um pouquinho? Caralho. Ah, liga, vai. Toma aqui já. Deixa eu ligar o fiozinho aqui. Sabor não, mais gasolina ou vai que mais? Não, deixa isso aí, só. Não vamos ligar muito não, senão depois vai ficar ruim pra desmontar os escapes e vai tá quente. É verdade. Pra você levar embora. Barulhinho do arranque, a hora que ele saiu, sim, você ouviu? Na primeira partida ele veio também, do vídeo? Sim! É o arranque, a hora que sai da cremalheira. Tá sem a chapa. A chapa passa. Não, 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 não. E os rending guardos não é só assim. É, isso é o arranque. Não, 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 não. Você viu o suporte de bobina? Ó, tá acabando o combustível. Acabou a comida. Vai acontecer muito isso na vida ainda. Vai? Da hora. Nossa, gente, olha isso, velho. É muito bom, né? Não, obrigado. Eu quero abraçar esse motor. Você tá tirando só porque é 302? Aê, caralho, da hora. Valeu, mano. Mar bom, registrado esse momento maravilhoso. Mariu, velho. Manda esse vídeo, pelo amor de Deus. Da hora. Ai, caralho. Muito legal. É isso, velho. Bom, vou encerrar aqui. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.